Olá, amantes da ornitologia! Sejam bem-vindos ao canal FOB. Em outubro, a FOB completou um ano sob a presidência de Mário Simões e o Biratã Alencastro. E temos muitos motivos para comemorar. O equilíbrio da situação financeira da federação, contando com a importante colaboração e compreensão de nossos associados, de nossos parceiros comerciais e, principalmente, pelo desprendimento, atenção e confiança da senhora Bernacelle Beraldi. Investimentos extremamente necessários, como a reforma da sala de canto clássico, a aquisição de novas gaiolas para raças específicas e, o mais esperado, a máquina de gravação de anilhas a laser. E isso tudo sem deixar de investir no principal motivo da federação, os criadores. Pois reduzimos o valor das inscrições das aves para o Campeonato Brasileiro e aumentamos a quantidade de cursos e workshops oferecidos. Retomamos as reuniões técnicas de juízes e ainda implantamos o Campeonato Aberto de Clubes Especialistas. Revitalizamos os canais de comunicação e divulgação da federação e temos trabalhado intensamente nos assuntos políticos-jurídicos em defesa da nossa atividade, sem contar com um incentivo aos clubes, com a concessão de desconto para aqueles que realizam exposições e divulgam a mitologia. Realizamos um Campeonato Brasileiro com um recorde. Foram 74.650 aves, a ocupação de 214 estandes e a participação de 151 clubes e 942 criadores. Todo sucesso obtido não é mérito exclusivo de uma ou duas pessoas. Ele é resultado do empenho e dedicação de uma diretoria e conselhos comprometidos com a federação, também com a ornitologia. E pensa que, antes de tudo, o bem-estar coletivo é o mais importante. É a consequência do apoio e participação dos nossos presidentes e associados. A Federação Ornitológica do Brasil deseja a todos um excelente ano novo. Em 2020, vem muito mais por aí. Vem com a gente nesse voo.